Música Nem se a gente tivesse combinado com mais antecedência, eu acho que a gente não tinha um cenário mais perfeito para começar essa entrevista e falar de um dos projetos de Nelore Pintado P.O. que tem se destacado muito no Brasil. A gente está em Ibitinga, no estado de São Paulo, no projeto Nelore Pintado Água Pé da São Francisco. Hoje, com as duas filhas, Gabi e Maria, faltando ainda a Tainá, mas acredito que já é motivo de muita felicidade para esses paisões aqui que têm cada vez mais participado e visto essa união familiar, porque são muitas famílias dentro do Nelore Pintado e isso vai envolvendo cada vez mais vocês no projeto, em buscar o melhoramento genético e muita evolução. É isso aí, Isa. Estou muito contente de ter vocês hoje aqui. E assim, está aí a beleza do Nelore Pintado e como você diz, é muito família. E a gente, eu procuro isso, família, eu, a Lívia, as meninas. E elas acompanham também o nosso projeto, que iniciou em 2018. E hoje a gente tem, fazendo o melhoramento genético, junto com o Aroldo Velasco, e mostrando hoje as pinturas que estão vindo aí, das nossas doadoras. Pois claro que tem algumas doadoras que são destaques, com a criação do nosso saudoso Rubinho, que são a Medianeira, a Nájila, a Marrana, são os carro-chefes nossos de doadoras. E que pinturas? A gente tem aqui, nessa fileira, muitos animais já com a sigla Rost. Rony Stuck, Rony Stuck Família, já para resumir tudo. Você falou do Rubinho, porque vocês começaram aqui com a genética Ruka, adquiriram aí doadoras excepcionais, mais de 30, fizeram um primeiro leilão, venderam muitos animais, mas ficaram realmente com as principais para multiplicar aqui dentro. E hoje a gente já tem esses animais aqui jovens, extremamente de um racial produtivo, e de uma pelagem muito exuberante, né? A gente provou as mães, que na época eram bezerras, quando a gente adquiriu, e estamos provando hoje as filhas delas, isso é importante. Como a gente acompanha o trabalho, acompanha a campo, eu acompanho os nascimentos, né? E a gente vai vendo a evolução. Então, que nem diz o Aroudo, né? A filha tem que ser melhor que a mãe. Então, pelo melhoramento genético que a gente vem fazendo, então isso está provado. E também, adquirindo novas aquisições, né? Agradecer ao João Antônio, né? Que a gente comprou a Neja 2520, né? Já vendemos uma pranhei sexada de fêmea dela, tá? A gente conseguiu adquirir um valor muito bom, até um valor acima da própria mãe. Então, isso mostra a importância da genética, né? É isso que a gente está tentando produzir hoje aqui. A filha tem a obrigação de ser melhor que a mãe. Gente, a Neja, eu fui lá no João fazer uma reportagem, fiz um vídeo, um Reels com ela, que bombou no meu Instagram, porque ela é maravilhosa. E aí, quando eu estava assistindo o leilão que você comprou, eu falei, não acredito que vai lá para a Aguapé. E depois vocês adquiriram também uma mais jovem, que foi a Figa. Então, pincelando muito, né, Lívia? E eu percebo que você também já está com um olhinho bem estratégico e já está sempre muito atenta ao mercado, né? Sim, eu procuro aprender, né? Porque eu nunca fui desse meio, mas eu gosto muito. E eu acho que o que ele gosta me fez gostar, né? O gostar dele me fez gostar. Mas já tenho as minhas preferências, as minhas preferidas. Hoje, com a FIVI, o Criador tem a oportunidade de voar. Ele identifica e faz acasalamentos direcionados. E com essa ajuda do Haroldo aqui dentro, quando vocês tiveram essa percepção, essa viradinha de chave de não, vamos aspirar animais jovens, o que você acha que isso daí vai contribuir para o projeto a longo prazo? Rony, porque vocês são um projeto jovem, mas um projeto que tem conseguido acelerar muito. A gente coletou esses animais jovens, tanto vamos falar de dois animais hoje da Marcas Rosas, que já são doadoras, que é a Belle de Jure, e tem a Lindona. A Lindona é filho da evolução, que o acasalamento com a Haroldo Escoleu foi com o Tajú, de Garça, a Belle de Jure foi com F22. E transmitiu muito também a beleza racial, a carcaça. Essa semana nós tivemos um bezerro dela, da evolução, com 43 quilos nascido. Você vê o bezerro, coisa mais linda. Estamos conseguindo imprimir, que é o importante, a cor nos animais. A gente tem a Medianeira aqui, por exemplo, que ela tem um touro que serve até para um touro de central, e tem filhas. Então, todas as vacas nossas são vacas que a gente está provando ela. Eu acho que isso é importante para a raça. Uma coisa que eu acho muito bacana é porque, como projeto jovem, então, assim, é sangue novo de vocês, com essa vontade de fazer diferente, vocês são muito abertos às tecnologias, e o Haroldo tem trazido para cá, dentro dos acasalamentos, o programa da BCZ, o PMGZ. Muito mais informação dentro desses indivíduos. Sim, sem dúvida. A gente faz, fizemos investimentos nesses touros, F-22, armador B-2887. Inclusive, a gente tem duas filhas deles aqui também, que até a gente fica na mangueira olhando e fala assim, qual delas a gente vai fechar? Eu vi ali, de uma carcaça excepcional. E no final, acabou fechando as duas, né? Minha percepção é de que você tem alma de criador e você não sabia, viu? Porque a sua vontade é sempre, realmente, chegar em indivíduos diferentes. Você não faz pensando só em leilão ou só em algo como investimento ou negócio, né, Rony? Sem dúvida. O que muita gente procura, a gente, para fazer compra de animais, né? E o pintado é difícil fazer, né? O pessoal chega aqui e quer aquele mais bolado, aquele mais manso, né? Então a gente segura para o leilão da gente. Mas de vez em quando a gente faz algumas vendas, né? E o pessoal chega e fica impressionado. Então isso é gratificante, né? De estar fazendo esses animais e mostrando. E eu estou muito feliz com essa participação aqui delas. Estão quietinhas, mas como é que vocês se sentem vendo os pais tão à frente desse projeto, já sendo tão respeitados nesses eventos? Ah, a gente vê que tem muita dedicação da parte dos dois. Muita parceria e também muito orgulho, né? Não tem muito o que falar. Eu me sinto muito orgulhosa por eles. Eu vejo o tanto que eles batalham todos os dias, o tanto que eles dedicam a essa mansa. E é muito gratificante ver tudo isso. O temperamento aqui na fazenda é uma coisa que chama muito a atenção, mas também o manejo com esses animais. Aí eu fiquei sabendo, tiveram uns vídeos que rodaram na internet, fui ver esse vídeo e fiquei chocada. Porque o João colocou uma vaca dentro da sala para assistir televisão. Primeiro eu coloquei a nuvem. Meu Deus! Primeiro de tudo foi a nuvem. Não, a gente estava conversando sobre o leilão ali no quiosque, e o Rony e o Geraldo de Carvalho duvidou que eu colocava dentro de casa. Ah, meu! Que eu já tinha posto. Aí a vaca estava com quase 780 quilos. Ele falou, duvido. Duvido não. Aí eu esperei o Rony sair, peguei, foi lá e coloquei e mandei para ele. Ah, é? Está aqui a prova. E a esposa, como é que fica colocando as vacas dentro da sala? Ela fica filmando. Não, e o Fafá também. Vocês têm uma rotina com esses animais, né, João? Isso. Inclusive, estou sabendo, rapadura, bolacha, o que mais que vocês dão? Conta para mim, Fafá. Porque eu não estava na escola, foi só rapadura e bolacha. E me fala uma coisa, gosta? Come mesmo a bolacha, a vaca? Só que tem um segredo. Pega na boquinha. Qual que é o segredo? Tem que dar na boca. Tem que pôr na boca e dar na boca dela. Meu Deus! Não é assim não, de qualquer jeito também não. Gente, é o padrão fazenda água a pé da São Francisco de amansar o gado. Não, eu vi um vídeo que você estava amansando igual quando vai fazer com um cavalo para tirar cócegas. Não acreditei, deitado no chão. Deitado no chão. Não, aquela era a hora do lazer. Hora do lazer? É, se é lazer meu, é o lazer deles também. Entendi. Descansa em ambas partes. Hoje, para você, qual o significado do Nelore pintado P.O. na sua vida? Olha, o Nelore pintado P.O. é que nem eu venho falando, é muito gratificante para mim, ainda mais a gente trabalhando em família, o jeito que a gente trabalha. Traz muita paixão, muita alegria, né? A gente vê esses animais, é muito gratificante. Tchau. 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 Tchau.